Música Rapaziada, meu bloco esponja, minha pipoca, vamos fazer o suigão E agora vai começar o bicho e vai pegar, viu? Vambora! Deixa eu botar, deixa eu botar O meu bicho, 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 bicho O neguinho tem, a neguana tem, o neguinho tem, a boboa tem, o gentil tem, todo mundo quer voltar O neguinho tem, 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 o neguinho tem O meu bicho, 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 bicho E na urenha Na boquinha Na lembrinha O minha rainha O meu bicho, 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 bicho Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Bicho Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar Aí o meu peixe, 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 peixe cirícou Sim, é bem agora bem, é bem agora bem, é bem agora bem O meu piscic, 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 piscirico O meu piscic, 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 p Piscito, piscito, piscito Pumam Piscito, 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 piscito Cai no chão Ela com a corda desigualçada Cintura de ovo com a cara manchada Enquanto ela falou papé de leão Eu tenho um garoto nas costas Com a voz grossa, a cara torta A minha na estança na hora Foi cantar esse refrão E o refrão é assim Basta canhão, basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão, basta canhão Eu disse basta canhão E basta canhão Basta canhão, basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão, basta canhão Basta canhão E eu conheci uma menina na internet E ela me diz que ia me dar de um avião Eu marquei quando voava na vila da sete Quando eu vi a menina virou com a menção Ela tem cara de chaga nariz Suba pra espinha na espinha Não dá de pé, não dá de cascar pelo dia, só não Ela acaba, ela tem futebol pra lá Boca de ventada, barriga dobrada e reana Pra mim, o peito bate no chão Ela com a corda desengonçada Cintura de ovo com a cara manchada Que quando ela fala o bapé de leão Nenhum caroço nas costas com a voz grossa A cara topa e a mina esforça na hora Foi cantar, então Basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão, basta canhão Basta canhão, basta canhão E gostaram e é pouco. Ah, Vadaquão, 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 Vadaquão! Ah, já! Oh, bom! Ah, já, né? Música Sim, sou eu que faço essa massa tremer Acreditando sem nada fazer Se sou eu que faço essa massa tremer Acreditando sem nada fazer Eu caio em batalha de batalha Bassura de bola dessa madeira Dessa madeira Abrações da polícia militar, meu irmão, abraço Dessa madeira Dessa madeira Dessa madeira Dessa madeira E quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e que vai, quebra, e Carreta passar e então sou contra-me E o meu bloco Desce a bandeira, bota esponja, desce a bandeira, bota a reta, desce a bandeira, minha pivoca, desce a bandeira, meu peito carrega a bandeira, mas se desculpa, desce a bandeira, 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 desce a bande Sou eu quem passa a massa tremendo Tá criticando sem nada a fazer Sou eu quem passa a massa tremendo Tá criticando sem nada a fazer A raiva é uma grande bandeira Masturante como eu deixo a madeira Agarrando a sua mão é minha radeira A caída passando não é brincadeira Fecha a madeira 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 Eu chego o fevereiro, o tempo de carnaval E descoara o meu som, que o povo sabe que é bom Que leva essa máscara achado, que parou de graça no som da paleta Agora, nunca tem onde, isso aqui vai perder A carreira passando, todo mundo não vai Tá bom demais Carreira passando, todo mundo não vai Tá bom demais A carreira passando, todo mundo não vai Tá bom demais Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom demais Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom demais Tá bom, tá bom, tá bom demais Tá bom demais Mas eu trabalho inteiro, chamei na judeira Quando cheiro de veneiro, quero curtir carnaval Quando cheiro de judeiro, quando cheiro de judeiro Quando cheiro de judeiro, quando cheiro de judeiro Tá bom demais Tá bom demais Tá bom demais Tá bom demais Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Deixa Deixa coar o meu som, que o povo sabe que é bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Essa aí é o seguinte Aí nós chegamos na rádio hoje e disse que só podia cantar Só podia falar da música, não pode cantar Que pena Aí nós fizemos a soma 2 Fizemos assim Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Vou fazer uma soma que te interessa, você vai entender A minha conversa é só ter carro pra ver Vamos ver Vocês vão entender E gasolina pra rodar Você vai ter que gastar É só ter moto pra ver Vamos ver Vocês vão entender E um bom dinheiro pra gastar Você vai ter que tomar E pirimazguete dá o quê? E cá mais chorra Vai Cachorra E Zé E Zé Mas Lita Zé Lita Zé Lita Cachorra Eu disse Vire Mas Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres que quando vê homem ficam loucas Eu vou fazer a soma que te interessa, você vai entender A minha conversa é só ter carro pra ver Vamos ver E gasolina pra rodar Você vai ter que gastar É só ter moto pra ver E um bom dinheiro pra gastar Você vai ter que tomar E pirimazguete dá o quê? Pires e Etio Eca Pachorra Cachorra E Zé Marisa E Zé Lita Pachorra Pires e Etio Eca Pachorra E Zé Marisa E Zé Lita E Zé Lita Cachorra So 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 E aí E aí Olho Vio Olho Vio Olho Vio Olho Vio Olho Vio Esse é o Francisco Valeu Macaco É So Qual é a comida que a mulher come que não tem tempero Tempero, tempero, tempero É o quê? É o quê? Qual é a comida que a mulher come que não tem tempero? Não, peraí, ó Tem que falar bem alto Fala assim, ó E ela não cansa de comer E é bom prático de fazer Ela não cansa de comer E é bom prático de fazer Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Posso perguntar? Não Posso perguntar? Ah, pode Você tem certeza? Não, eu vou perguntar, galera Eu vou perguntar Eu vou perguntar, galera Quer ver? Qual é a comida que a mulher come que não tem tempero? É o quê? Como é que é? Qual é a comida que a mulher come que não tem tempero? O processo é assim, ó Direita, esquerda Direita, esquerda Sim, qual é a comida que a mulher come que não tem tempero? É ouro, é ouro, é ouro, é ouro É ver seu preciso, praia comida que a mulher come do lado inteiro É ouro, é ouro, é ouro, é ouro E ela não pensa de comer, porque não tem gordura É bom pra te fazer, mexida a loucura Ela não pensa de comer, porque não tem gordura É bom pra te fazer, mexida a loucura Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Qual é a comida que a mulher come do lado inteiro É ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro Qual é a comida que a mulher come do lado inteiro É ouro, 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 é ouro Essa é a carreira Ela não pensa em comer Porque não me mudoura É bom pra te não oddsger Não deixa em태ular Ela não pensa em comer Porque não me mudoura Porque não tem Prova Hard Eu vou pra te fazer Deixa em tua loucura Ela gosta quando eu levo de bandeira Na tua cama Gosta quando eu levo de bandeira Nesta cama Gosta quando eu levo de bandeira Na tua cama Gosta quando eu levo de bandeira Na tua cama Qual é a comida que a mulher come de outro tempero? É ovo, é ovo, é ovo, é ovo Qual é a comida que a mulher come de outro tempero? É ovo, é ovo, é ovo, é ovo Ovo, ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo De cabelo eu tenho quietinho, de cabelo eu tô sendo enxilo Tá rapazinha Eu cheiro, eu cheiro, eu cheiro de rapaz Eu cheiro, eu cheiro, eu cheiro da rapaz Eu cheiro, eu cheiro, eu cheiro da rapaz Brassalha filhada na cabeça, uma gretude comigo Eu com camelo black, me ensino comigo no estilo Estilo, estilo da rapaziada Estilo, estilo, estilo da rapaziada É o estilo da rapaziada Olha o dread, olha o dread Estilo da rapaziada Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Do pelo preto do pelo sul, da liberdade pelo rio Cabelo black, atitude, cabelo pra ser meu estilo Estilo, estilo da rapaziada Estilo, estilo, estilo da rapaziada Olha o dread, olha o dread Estilo, estilo da rapaziada Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Lá com o dread, lá com o dread, lá com o dread Estilo, estilo, estilo da rapaziada Com o pau preto, com o azul, com o libertário, com o lourinho Cabelo branco, é de dor e cabelo trançado, é o estilo Estilo, mundo opa e esponja da galera Estilo, estilo, estilo da rapaziada Estilo, 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 estilo da rapaziada Olha o Dred, olha o Dred Estilo da rapaziada Leva o Dred, leva o Dred, leva o Dred Leva o Dred, leva o Dred, leva o Dred Lá do Dred, leva o Dred, leva o Dred Eleva o Dred, Lago Dred, leva o Dred Eleva o Dred, leva o Dred Eleva o Dred, leva o Dred Eleva o Dred, leva o Dred E me conta, jogue o seu corpo em cima do meu Você tá querendo, eu me afino o meu Me conta, jogue o seu corpo em cima do meu Você tá querendo Olha o Seacara motor E assim, vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar E assim, vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar Vou na cabeça e raro, não vou lá Vou na cabeça, vou na cabeça 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 E assim, vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar E eu chego, vai gritar bom demais, pede que eu vou te dar, você vai gostar Mão na cabeça e rala Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça 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 E os olhos não percebem voltar, imagina a santa chorando, e os olhos não percebem voltar É milagreiro, é milagreiro, é milagreiro, é milagreiro, é milagreiro, é milagreiro, é Quando o palha se chora, uma criança chorou, não sabe a dor que sente, e por ela baixou Não se passe, não se passe, não se não Não se vá raciocinar É, vida, quero ver É, vida, quero ver Uma canção atual, tu nos acolherá Na direção dessa rua, sua mãe eu virá Com as armas de Jorge chegarão Os irmãos são Jorge, é meu irmão Só do que me faz chorar Só do que me faz chorar Só do que me faz chorar Não se vá, não tô É, vida, quero ver Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode ir pra não saber, vou lá quando eu caio É, quando eu caio É, quando eu caio Vamos, senhora, motor E empurra com o bolso E empurra de lado A galera me leva, não vou pro parar E empurra, empurra E empurra, empurra E empurra, empurra E a parada é cura, balança, balança E o desce o povo, o cara dança E empurra, empurra E empurra, empurra E empurra, empurra E empurra, empurra A parada é cura, empurra E empurra e empurra Que a parada é pra balear, balear, dança balança Isso não põe muito barato Que a parada é para lança, balança, balança Que o povo tá no Que o povo tá no Ano, se o povo tá na lança Põe, 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 põe Que a parada é para lança, balança, balança Quem é que passa o balanço, galera negão? Vamos pro destino, povão Quem é que passa o balanço, galera negão? Vamos pro destino, povão Quem prometeu hoje eu vou se irão Olha o arrastão Sai com o som Olha o arrastão 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 TV São Francisco A TV da galera O arrastão O arrastão Vem aqui em paz O arrastão 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 Esponja E não me chamina E não me chamina E não me chamina Na toa, na fé, na manhã, na mar Que isso é interesse O samba, prazer, bom, tem que ser da rapaziada Que isso é interesse Na toa, na fé, na manhã, na mar Então vem Quero ver assim Eu sei que você gosta de dançar Agora tô com a batinha do meio do salão Você se tá só, pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Vou consoar, não sentir a posição Você se tá só, pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão E mais se você quiser A mão vai emocionar Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Mas se você quiser A mão vai emocionar Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Eu quero ver assim Eu sei que você gosta de dançar Agora tô com a batinha do meio do salão Você se tá só, pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão O bolsoar, não sentir a posição Você se tá só, pegue na minha mão Quero ver, quero ver agora Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Mas se você quiser A mão vai emocionar Pegue na minha mão 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 Mas se você quiser A mão vai emocionar Pegue na minha mão 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 Eu sou a Ana da Dona, eu sou teu chingado, com a dança mexicana Brincou de cirãozinha, é porque eu quero ela Mas o que eu quero é brincar de pega, pega, pega Pega, 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 pega Brincou de cirãozinha, é porque eu quero é brincar de pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega E você que jogou de mim, você que brincou assim Que não me lembra mal, porque tá tão bem Você que jogou de mim, você que brincou assim Que não me lembra mal, porque tá tão bem Você não vai chorar Tem que rebolar, 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 rebolar Você não vai citar Tem que rebolar, 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 rebolar Você que jogou de mim, você que brincou assim Que não me lembra mal, porque tá tão bem Você que jogou de mim, você que brincou assim Que não me lembra mal, porque tá tão bem Que rebolar, 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 rebolar E mais um que eu quero é ficar de prega, 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 prega Libera geral Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Oh 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 E você sofreu, você chorou Ele nem te livrou Você sofreu, você chorou 9-5-0-0-0-0 Valeu, Chef Gério Valeu, Chef Gério Vamos citar na madeira E o amor me pegou Fui verdadeiro pra curar, madurar Pra lá de fevereiro Para quando chegar Vai meu pobre esponja Me desculpa E o amor me pegou Ele tá ali, ele tá ali Pra lá de fevereiro Para quando chegar Rinaldina Eu jogo a mãozinha em cima Eu bato na bomba na mão Chá, 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 chá Dá bem a polícia Dá bem a polícia Dá bem a polícia Botou suca Botou limão Patou limão Vamos provar Arriba, joelho, joelho, amiguinhaça A chupa, joelho, mal Fala, surra, matado, tudo é tudo Onde eu mudou a língua Trabalha, palha Arriba, joelho, joelho, amiguinhaça Vai, será? 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 Já é do chão, já é do chão É o chão, só É o chão, só E o amor me pegou O verdadeiro, pra curar, vai durar Fala de fevereiro, para quando chegar A festa junina, você vai se lembrar Da Argentina, a última É o chão, chão Lá vem a polícia, rapaz, lá vem, segura aí Segura a baixinha, segura aí Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vem a polícia, rapaz Lá vem a polícia, rapaz O que é isso, hein? Eu não posso frenar muito, não Meu bloco batata Oh, meu Deus do céu Meu bloco esponja É porque o homem passado Ele saiu no batata Ele me atrapalho todo Né? Meu bloco esponja vai Tá jangado comigo Chega pra parando toda hora Então Botou açúcar, botou limão Agora não desce do batalho Tá nego, não tem nego Botou a língua Tem que provar Arriba joelho, ajoelho, aterqueza Pou açúcar, sou limão Basta no batalho, tá nego Tem que botar uma língua Tem que provar, provar Arriba joelho, ajoelho, aterqueza Vai me gerar, vai me gerar 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 Vai, chega, chega, chega E o amor me pegou Pune verdadeiro, catura, vai durar Pra lá de fevereiro, para quando chegar A festa menina, você vai se lembrar A gente não te dá E o amor me pegou Pune verdadeiro, catura, vai durar Pra lá de fevereiro, para quando chegar Pune verdadeiro, catura, vai durar Música E vai tirar... Vai tirar... Vai tirar... Vai tirar... Vai tirar... Cachorça! Cachorça! Eu sou praeiro Sonheiro Eu sou teiro, quero mais que eu Sou traguero, sou guerreiro Libera as eras que saem com o som E chalala, 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 chalala Quero, chalala, chalala, chalala Quero, sou traguero, sou guerreiro Eu sou teiro, sou traguero, sou guerreiro Eu sou teiro, quero mais que eu Quero mais verão, quero mais tesão Quero mais chuririro, quero mais amor No meu coração, ai Leonardo, meu fã Um menino, um menino, foi lá de ser uma fã Quero mais alegria, quero lindos, eu digo Não tem que mais, quero as garotas de sozeiro Eu sou leba e ele sou um salador Eu sou da mar, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou da mar, eu sou do carnaval Eu sou da mar, eu sou da mar, eu sou da mar, eu sou do carnaval Eu sou da mar, eu sou da mar, eu sou do carnaval Eu sou da mar, eu sou da mar, eu sou do carnaval Eu sou da mar, eu sou do carnaval Eu sou da mar, eu sou da mar, eu sou do carnaval Tchau, tchau Ei, 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 ei E colégio é mané, tá rindo de queixe Esse é o som que leva a você Se leva a você, não vou lhe prender Escute o teu baile, que eu vou lhe dizer Acende, puxa, prende, baixa Acende, puxa, prende, baixa Você tá louco, rapaz 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 E colégio é mané, tá rindo de queixe Esse é o som que leva a você Se leva a você, não vou lhe prender Escute o teu baile, que eu vou lhe dizer Acende, puxa, prende, baixa E o que é cachimbo, rapaz Acende, puxa, bolsonadinho Bolsonadinho, bolsonadinho E o que você já sabe Você tá louco, rapaz 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 E o que você já sabe Você tá louco, rapaz Bola, essa é mané, tá rindo de queixe Esse é o som que leva a você Se leva a você, não vou lhe prender Escute o teu baile, que eu vou lhe dizer Assis, puxa, pique, passe, vide o que é pra si aí, vóvão Assis, puxa, passe Você tá louco, rapaz 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 Já sabe, já sabe, já sabe, já sabe Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Olha, irmão, é melhor pra você Para de vacilar, você não vai se arrepender Olha, irmão, é melhor pra você Para de vacilar, você não vai se arrepender Você tá na minha vida Para de vacilar, você não vai se arrepender Olha, irmão, é melhor pra você Para de vacilar, você não vai se arrepender Na minha vida Olha, irmão, é melhor pra você Para de vacilar, você não vai se arrepender Olha, irmão, é melhor pra você É melhor pra você Para de vacilar, você não vai se arrepender Olha, irmão, é melhor pra você Para de vacilar, você não vai se arrepender Ela gosta 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 Olha, irmão, é melhor pra você Para de vacilar, você não vai se arrepender Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ele vai se arrepender Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gostou de tomar Catinha, catinha E vai, vai, mãe 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 Se o mundo a gente faz Só você sabe fazer Quinto jeito gostoso Só dá pra você Quinto jeito gostoso E só dá pra você Cinco quatro quarenta você vai fazer Quinto quatro quarenta só em você Quinto quatro quarenta Quinto quatro quarenta Vai, vai, vai mexer O amor que a gente faz Somos de chave vazio Do jeito gostoso Só dá tempo sim Com qualquer jeito está Somos de chave vazio Do jeito gostoso Só dá tempo sim Eu tenho quatro paredes Você vai fazer Só dá tempo sim Eu tenho quatro paredes Eu sou o principal Do principal sol Vai mexer Vai mexer Vai mexer O amor, o amor que a gente faz Só você sabe base, todos em duas Vamos embora e montou O amor que a gente faz Só você sabe fazer, é que o jeito gostoso Só dá ele e você Chega em uma clarinha que você faz Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Chega em uma clarinha que só ele e você Viva a chumideza, eu sou da chumideira Viva a chumideza, chumideza Já falei, não vou repetir Quando eu mandar você só vai o fim Quando eu mandar você vai querer fazer Sempre se mexer sem desobedecer Já falei, não vou repetir Quando eu mandar você só vai o fim Se Flávio pede, mamãe faz Flávio manda, mamãe faz Se Flávio pede, mamãe faz Papai manda, mamãe faz E tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Bota a mão na cabeça Cuidado no meio da cabeça Bote a mão nessa cabeça Bote a mão nessa cabeça Subi, desce, subi, desce Bote a mão nessa cabeça Subi, desce, subi, desce Cuidado não enlouqueça Bote a mão nessa cabeça Cuidado Eu já falei, eu já falei Eu já falei, não vou repetir Quando eu mandar você só vai ouvir Quando eu mandar você vai ter que fazer Sem destanejar, sem desobedecer Eu já falei, não vou repetir Quando eu mandar você só vai ouvir Não se bora, botão, não se bora, não vai Se o Flávio pede, a mãe faz Flávio manda, mamãe vai Se o Flávio pede, a mãe faz Flávio manda, mamãe vai Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Coloca a mão na cabeça Cuidado não enlouqueça E bote a mão nessa cabeça Cuidado não enlouqueça E bote a mão nessa cabeça Daqui tá alto, no daqui não dá pra ver Nenhuma dali Vamos por o refúgio errada Um bom! Ah, não dá mais não? Ah, dá cinco Falta coragem Posso perguntar? Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas Qual é, Franco? É que... É... Não, 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 não Não, 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 não Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu sei daqui que me libertou Eu não te quero mais 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 E eu andava de buzú Você não quer meu dedo, eu tô com você Você não quer meu dedo, eu tô com você Pra você que eu canto essa tensão Aconte pro sul, você não quer meu dedo Você não quer meu dedo, eu tô com você Já falei, eu vou pra escutar pra você Se eu não te quero mais, sai da divina e é glória Eu não te quero mais, eu não te quero mais Eu não te quero mais, não te quero mais Não, 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 não Eu não te quero mais, sai da divina e é glória Eu não te quero mais, eu não te quero mais Eu não te quero mais E eu andava de buzú Você não, escute isso aí, coração doce Agora que você escutou Tá cheia de cera, deixa eu ver meu dedo, eu não teま Eu tô com você, você me ejetou Leu agora, agora pra você Sim, eu não te quero mais, sai daqui perigado Eu não te quero mais, não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais, sai daqui perigado Eu não te quero mais Eu não te quero mais Se tem um trio elétrico, ela segue logo atrás Eu vou ver a chamba no caminhão Levita no pagode, alanda, checa no chão Ela chega no chão Show, show, show Se tem um trio elétrico, ela segue logo atrás Eu vou ver a chão, não quero a câmera de classe Cadê TNs ou na televisão? É vinda no pavote, ralanda, a chica do chão Eu vim cá no pavote, ralanda, a chica do chão Até o chão Show! Show, show, show! Rala, atcha no chão, rala, atcha no chão Rala, atcha no chão, atcha no chão, atcha no chão Rala, atcha no chão Bola a tchaca no chão Bola a tchaca no chão Bola a tchaca no chão Se olha assim dentro de elétrica Ela segue logo atrás É bom virar chão batendo um caminhão de cais Na internet ou na televisão Leve no bagote Ela brinca no bagote ralando a cerca do chão Bola a tchaca no chão Show! 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 Bola a tchaca no chão 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 A CIDADE NO BRASIL